É, pessoal, vamos falar sobre alguns problemas de criptomoedas aí, hein? O Ethereum com o Merge, que aconteceu ontem, dia 6, a primeira fase do Merge. Vamos ver se vai ter sucesso ainda, ninguém sabe se deu certo. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre um pool de Bitcoin que parou de permitir saque, congelou dinheiro da galera na mão dura, e mais alguns problemas que a gente está tendo aí no mercado de criptomoedas, hein? Essas notícias foram sugeridas por Brasil, Desgover, Glauco Mendes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a Ethereum concluiu a primeira fase do Merge ontem, dia 6 de setembro. Aparentemente já foi. Mas lembra que esse é um processo delicado, que a gente vai ver realmente se funcionou ou não, é a partir dos próximos dias. A Ethereum Proof of Work também já foi criada e já está funcionando por aí. Se você prefere manter a Ethereum com Proof of Work, ela continua existindo. Em princípio, se você tinha Ethereum antes, você tem agora a mesma quantidade de Ethereum nas duas redes e vamos ver qual que se dá melhor no final das contas, né? Embora o Merge tenha acontecido de forma tranquila, tenha funcionado, um monte de empresas resolveu parar com empréstimos de ETH para evitar problemas. Então a gente ainda está meio que aguardando para ver se realmente deu certo o Merge do Ethereum ou não. Algumas plataformas ainda não estão negociando o Ethereum justamente por conta do Merge, mas isso deve se normalizar nos próximos dias, né? Vocês sabem, eu sou crítico do Ethereum, eu acho que o Ethereum está cometendo um erro ao passar para o Proof of Stake. Isso diminui a resistência da moeda a ataques de governo, mas eu não acredito que o Merge em si seja um problema, né? É lógico, é um complicador, é algo delicado, mas deve transcorrer tudo bem. Eu não acredito que vá ter problema o Merge em si, é só uma questão de tempo. Por outro lado, a gente tem o caso da Pullin. A Pullin, que é o quarto maior pool de mineradores Bitcoin, o Bitcoin congelou saques por problemas de liquidez. Isso é muito preocupante. Vocês sabem, o Bitcoin deu uma caída esses dias, caiu aqui no Brasil pela primeira vez em muito tempo, abaixo de 100 mil reais. Realmente preocupante o valor do Bitcoin. É o que eu falo para vocês, normal, estamos no inverno cripto, o Bitcoin vai subir novamente, mas vai subir mais lá na frente. Eu não espero que ele suba este ano ainda. Vai ser coisa para 2023, 2024. Mas, nesse momento, estamos numa baixa de criptomoedas, inclusive do Bitcoin. E isso acaba deixando muitas empresas em situação delicada, né? Por quê? O que é um pool de mineração? Um pool de mineração funciona da seguinte maneira. Você tem a mineradora na sua máquina, você comprou uma daquelas ASICs para minerar Bitcoin, só que a sua ASIC, a chance dela conseguir minerar um bloco é muito pequena. Então, você junta o poder de processamento dela com o poder de processamento de várias outras pessoas que têm também máquinas ASICs para minerar Bitcoin, e daí você tem uma chance maior de ganhar esse sorteio que acontece a cada 10 minutos, que é a mineração de um bloco, né? E se você ganhar, se o seu pool ganhar, esse valor é dividido entre todas as pessoas que contribuíram, proporcional ao poder de processamento que você colocou nessa solução. Mesmo que não tenha sido a sua máquina que acertou o hash, sendo qualquer outra máquina dentro do pool, você vai ganhar a mesma coisa proporcional ao seu poder de mineração, né? Então, é um negócio interessante, muita gente trabalha em pool, só que o que acontece? Algumas pessoas ganham dinheiro no pool e deixam o dinheiro lá. esperam acumular para só, então, sacar esse dinheiro. E este é o problema. Lembra, o Bitcoin que não está na sua carteira, ele não é seu, ele é de outra pessoa. Se você não tem a chave privada para resolver aquele Bitcoin, aquele Bitcoin não é seu, é de outra pessoa. Então, tome muito cuidado com isso. Eu não sei o que está havendo na pulinha, a pulinha está falando que não, que é só um problema temporário, que vai ser resolvido, mas a verdade é a seguinte, se você está com falta de liquidez, é um problema sério, né? É uma empresa que está com pouco dinheiro, não tem dinheiro para honrar o que, em tese, as pessoas têm depositado lá nesse pool, né? Enfim, realmente não me parece uma coisa boa. Espero que a situação se resolva rapidamente, mas reforça a importância de você não deixar Bitcoins seus na carteira de outras pessoas. Saque tudo para a sua carteira, mantenha tudo na sua carteira, né? Então, eles estão prometendo taxa zero de mineração de BTC e ETH até dezembro como compensação, mas é aquele negócio, eu se estivesse nesse pool, eu mudaria de pool, porque, né, se você perde a confiança, é algo complicado realmente, né? Está aqui os maiores mineradores, o Foundry USA já é o maior pool de mineração do mundo, lá dos Estados Unidos, impressionante isso. não existia há pouco tempo atrás, cresceu muito. O Antpool, o F2 Pool e o Pooling são as três, os três grandes pools de mineração chineses que tem. Então, eles aqui têm também uma porcentagem razoável. Tem o Binance Pool, que é da Binance, que não é propriamente chinesa, embora a Binance tenha começado na China, ela não é uma empresa chinesa. e vários outros pools que tem por aqui, né? Então, preocupante essa situação da Pooling, vamos aguardar isso, vamos ver como é que se resolve isso daí. Mas, de novo, se alguém perder Bitcoin com isso, perdeu porque vacilou. Deixar Bitcoin na conta, em corretora, em qualquer lugar que não seja na sua carteira, é sempre arriscado. E, finalmente, a Binance decidiu remover a segunda maior stablecoin da plataforma, a USDC, que é baseada na Circle. Ela vai deixar de ser negociada pela Binance. A Binance vai acreditar na conta de cada pessoa o valor em dólares referente ao que ela tinha em USDC. E não vai ter mais a moeda USDC. A Circle andou enfrentando alguns problemas por aí. É aquele negócio que a gente fala, né? Quando as criptomoedas estão subindo, tudo dá certo. Todos os projetos dão certo, todo mundo vai bem, NFT valoriza, joguinho de NFT funciona. É uma maravilha quando as criptomoedas estão subindo. Quando elas começam a cair, quando chega o inverno cripto, aí que a gente separa os homens dos meninos nesse mercado. Separa o joio do trigo. O pessoal começa a quebrar, começa a ficar sem dinheiro. Por quê? Porque fez alguma coisa errada. Não tem outra coisa para dizer nesse caso, né? Então, também preocupante esse tipo de coisa. Aparentemente, não tem nada errado por si só com a moeda. Ninguém perdeu nada. Mas certamente tem alguma coisa estranha nessa mudança aqui na Ethereum. A Tether USB, que é o mais comum, ela continua funcionando. E tem também a conversão para BUSB, que seria a stablecoin da Binance, que também é possível. A stablecoin, vocês sabem, é aquela moeda que tem o valor atrelado ao dólar. Em tese, para cada moeda, para cada BUSB que é emitido pela Binance, ela tem um dólar em caixa. De forma que você não precisa se preocupar, o valor é mantido. Na prática, será que tem mesmo? A gente não sabe. Esperamos que sim. A Tether, é verdade, suportou um ataque bem significativo recentemente e não quebrou. Significa que provavelmente tem fundamentos sólidos ali mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. A Tether A Tether A Tether A Tether A Tether